Oi, eu sou o Araújo Borges, sou microempreendedor do Ceará. Com essa lei agora que está infringente no país que é do microempreendedor, deu muitas oportunidades para quem não tinha antigamente. A gente tinha que pagar impostos muito altos, agora reduziu bastante os impostos. Nós temos o apoio do SEBRAE, temos o apoio das instituições financeiras, bancos, e temos o apoio também do Estado e do município. E com isso reduziu bastante os nossos impostos. A gente pagava muitos impostos, agora a gente paga menos. A facilidade de comercializar ficou bem melhor, é uma coisa que ninguém tinha esse direito, e hoje qualquer pessoa pode ser empresário. Antigamente você abriu uma empresa, demoraria duas, três semanas, um mês até. Hoje, em cinco minutos, você se formaliza, você pode alterar os seus dados da empresa, pode dar baixa também na hora que quiser. É rapidinho, você faz isso. Isso é uma grande virtude, é um grande ganho para nós empresários, nossa classe empreendedora, que sofria muito com o peso tributário, hoje já melhorou bastante, já pode ter uma boa gama de diversidade, de mudar de setor com facilidade, sem muita burocracia.